A toa tem que fazer tudo, velho, tem que fazer com qualquer tipo de personagem, você tem que estar, você tem que se colocar na disposição, você tem que estar em função da obra, não é? Nada que a coisa é pra eu ficar melhor, isso é meio bizarro. Vem pra baixada, escolha a sua faixa pra poder se divertir. Vem pra baixada e veja que debaixo é só negra da escada pra gente subir. Vem pra baixada, escolha a sua faixa pra poder se divertir. Eu tenho um quarto separado de casa desde os 9 anos, lá em Guarulhos, e desde que eu era moleque eu ficava vendo filme de madrugada, filme com temática de adulto, tipo o filme do John Ford, do Hitchcock, do Truffaut, e eu comecei a observar tipo de atores, eu já vi esse ator fazendo isso em outro filme, comecei a ver muleta de ator, então querendo ou não, vendo os filmes foi uma escola pra mim, eu comecei a assistir muito cinema, aí eu comecei, é claro que pra, eu pensei que pra pra ser ator mesmo, eu tenho que fazer um curso realmente de teatro, eu fiz oficinas de teatro de graça, aí eu acabei entrando na escola de área dramática da USP, fiz 4 anos lá, e tive professores ótimos, o Luiz Carlos Damasceno, Silvana Garcia, pessoas importantes, assim, Rodrigo Santiago também foi meu professor, e aí meus pais começaram a ficar, aceitar um pouco mais, né, quando começaram a assistir, quando foram assistir uma peça lá, e o Rodrigo Santiago me elogiou pra minha mãe, minha mãe já ficou mais tranquila, e eu acabei me formando lá na USP, e me chamaram pra fazer uma participação na Globo, e eram dois domingos só, era um boca de lixeira no Sandy Junior, e eu fiquei, meu Deus, eu acabei de sair da escola de dramática, eu vou trabalhar num seriado infanto-juvenil, só que aí, o texto era da Maria Carmen Barbosa, que é parceira do Falabella, e ela deixou, eu mudei o nome do personagem, era pra ser Osvaldo, e eu mudei pra Cleo Osvaldo, aí nisso eu ganhei, sei lá, o Nordeste inteiro brasileiro, tem aquela coisa de nomes misturados, eu tenho um primo meu que o nome dele é Jô Mira, que é José e Miriam, aquela coisa de misturar nome, então foi uma coisa legal o personagem, fiquei 4 anos fazendo. O festival é um festival todo na base da Xerox, e é muito legal, é muito o que a gente coloca, que é essa questão do conteúdo, é isso que importa, se é papel de Xerox, se é papel cochê, se tem patrocinador, se não tem, mas a gente faz nossa história com muita vontade e tesão, a gente quer que nas próximas, o Curta Caxias é um festival que a gente imagina assim, sendo um festival anual, que possa sim ter patrocinadores lá na frente, porque a gente acredita também que o cinema tem que chegar na população, a gente quer exibir filmes lá no fundo do Jardim Gramacho, a gente quer exibir filmes no interior de Caxias, nas favelas mais sinistras e macabras. Como que é estar aqui tocando no Lira de Ouro, Macho Congô, fala pra mim? Porra, sensacional, cara, eu demorei muito tempo. Esse é o Lucas, nosso baterista. Demorei um tempo pra botar a cara pra cantar, esse é o terceiro show que eu faço, o segundo na baixada, e eu sou tiete da baixada, gente, não preciso se confusar. Eu comecei a vir no mate quando eles tinham já um ano, e adoro, me sinto à vontade, apesar de ser quarta-feira e ter que trabalhar amanhã, eu tô aqui até agora. Achei que essa noite foi maravilhosa, a cultura tem a crescer mesmo, entendeu? Eu acho que tem mesmo aqui que mesclar a música com o poema, com a arte, com tudo, tá ótimo, tá maravilhoso. Aplausos. É sempre bom estar na Lira de Ouro aqui, e agora, pô, é o espaço, o Cine Club, muito bacana isso. Eu gostei muito de estar aqui, pô, não é só esse evento, tem muitos eventos. E estar aqui participando dessa festa, pra mim, é legal, é muito bom, gostei. Meu nome é Danilo, e a noite aqui foi show de bola, foi demais. Eu tenho um puto orgulho de falar assim, pros meus amigos cineastas lá do recreio, que eu morei no recreio um tempo, e eu tenho o maior orgulho de falar assim, pô, tu conhece o Mate Congu? E o Nego ficou assim, Mate Congu, o que é isso? Aí eu falo, não, pô, não conheço, cara, é um porra. Que a Baixada sabe receber muito bem, né? Ela sabe receber e sabe fazer, de uma forma sem caretice, sabe? Muita fraternidade, muito coração, e bota todo mundo pra dançar, bota todo mundo pra rebolar, bota todo mundo pra pensar, vamos sentar, vamos... Enfim, a Baixada é o meu coração, assim, eu sou apaixonado por esse lugar, e a gente cansa dizer o quanto a Baixada é ruim, né? O quanto a Baixada é uma cidade, é uma região dominada ainda por uma lógica do coronelismo, né? Que há 40 anos atrás, né, essas lógicas das milícias, que você vê no filme do Amorito de Ogum, já existia, né? O que era aquele filme, o que era o Tenório Cavalcante, a não ser um miliciano, né? Já era uma milícia, a milícia não é algo novo, né? Mas, mesmo tendo um cenário, assim, de muito desrespeito ao dinheiro público, de muito desrespeito ao cidadão, né? Onde uma baixa e autoestima gigante... A Baixada é um lugar que é onde o Rio de Janeiro, e sua paisagem linda e maravilhosa, coloca suas sujeiras, né? É o tapete, né? Onde todo mundo coloca... Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa conjuntura política super violenta, né? E cruel e desumana, ao mesmo tempo a gente produz tudo e a gente reverte isso em muita fraternidade também, muita criatividade, né? Muita criatividade, né? Eu acho... e muita vida. Então, é... basta dar um passeio no centro de qualquer dessas cidades, dessas cidades aqui da Baixada Fluminense, a gente perceber a vida que existe aqui, assim. Então, é... eu faço um convite, né? A quem não conhece a Baixada, a vir conhecer a Baixada. E faço um convite também a quem mora na Baixada, vir conhecer a Baixada também, né? Porque as pessoas que conhecem a Baixada, às vezes, não conhecem a Baixada. Afim de não ver a Baixada, né? Passam olhando reto. Esse foi o Festival Curta Caxias. Tá aí, final da festa do Mato de Congu. Ataque, Caxias, ataque, irmão! Brother, essa parada aí mesmo, o mate ataca, sempre vai atacar o Festival de Primeira, Angu, na V, irmão. Aí, ó, Lira de Ouro e ali, ó, Bado Luiz, bolado. É nóis! Fiz os trabalhos também, em teatro e televisão. Fiz um reality show, tive que fazer um reality show pra divulgar o meu filme, o Elvis e Madonna, que é um filme do Marcelo Lafitte, que eu faço com a Simone Scoladori, que é a história de uma travesti que se apaixona por uma lésbica. Então, eu faço um traveco. Tenho garantia de dois segundos em cena, Charles. Eu apareço e falo assim, ah, o traveco feio. Não é magia nenhuma, não, mas é o que tem pra hoje, né? Só que aí, como a Simone não tava na Globo, eu tive que... Tava na Record e eu fui divulgar o filme na Record. E fiquei, quase ganhei o reality show. Mas depois que eu saí de lá, aí o nosso filme começou a ir nos festivais de um jeito bem bacana. A gente foi pro Troideca, pra Moscou, Varsóvia. A gente ganhou o prêmio em Paris, Milão, Oslo. Eu ganhei o melhor ator do Festival Internacional do Amazonas, aqui no Brasil. Primeira vez que teve premiação pra direção e interpretação, eu tive a sorte de ganhar lá. E o filme foi... Pô, a gente teve um trabalho muito importante. Até o Jean Wyllys, né? O que tá se recandidatando agora pra deputado. Ele levou a gente, eu e o diretor, o Marcelo Lafitte, pra falar no Senado. Porque era o ano da união estável dos gays, né? E távamos lá no Senado, eu, ele, uma juíza argentina, uma deputada e um escritor. Que eles tinham efetivado, homologado a lei antes. Então, pô, foi... E eu tava com a camiseta lá, soberbo socialmente. Eu tô aqui pra falar do filme, não é? Vem me reclamar com o meu decoro de festimento. Então, porque eu acho que o ator, ele tem... O ator, o artista, como é que a pessoa tem, tem função social. É... Então, quando você vai fazer alguma coisa, ainda mais quando você é artista e formador de opinião, saiba muito correto quem é a pessoa e pra onde você tá fazendo isso. E eu acho muito estranho aqui no Brasil, porque acontecem os problemas, as pessoas famosas não vão pras ruas junto com o povo. Porque isso fica mal, ou eu vou perder meu trabalho. Eu acho estranho, porque na França mesmo, qualquer problema que acontece, você tem a função... Meu, isso tá errado. Isso é uma subcategoria de celebridade. Esse é o problema do Brasil, é celebridade. As pessoas não são artistas. As pessoas são funcionárias de televisão. Ao contrário, tem muitas pessoas que trabalham, que são funcionárias de televisão e são maravilhosos artistas. Só pegar o elenco mais velho da Globo, você vê maravilhosos. Tem gente nova muito boa, mas tem uma defasagem na parte jovem, na parte de formação. Pessoas que não leem, pessoas que não veem filme, que não assistem teatro. A Baixada tem mais do que a galera pensa. São grandes músicos, grandes bandas. Vários eventos que surpreendem. A Baixada Fluminense é muito discriminado. Isso é importante para a autoestima das pessoas que moram aqui na região. Muitas vezes eu tenho amigos produtores que fazem. E muitas vezes os eventos estão mais vazios do que eventos de bandas autorais. Até tem saída no jornal, se não me engano, no Extra, no Odia, falando sobre esse boom. De repente, daqui a alguns, dois, três anos, a gente vai ter uma nova geração que tinha nos anos 80, como Legião, Capital Inicial, ou uma geração nos anos 90, que nem o Raimundos foi, por exemplo, e Pete e muitas outras. A Prefeitura entrou realizando um evento, então ela deu todo o suporte cabível de um evento grande. Nós temos aqui a estrutura de SAMU, estrutura de guarda municipal, banheiros químicos, teve licitações para as barracas, aquele comum de um evento. E fora isso, ela ajudou a gente a organizar. Agora, toda a produção do evento, ela é independente da galera do rock, dos coletivos. Rock no BF, desde o Rock Pense, desde a galera do Viaduto, muita gente por aí. Então, a Prefeitura coloca a cara e mostra. Existe essa cultura, ela é representada e nós damos um aval para ela, damos uma confiança. Que é o que a gente quer. Não quer muita coisa, não. É dizer que, assim, existe e está aqui. E vamos mostrar. Isso é muito importante. É, eu já estou acompanhando no Facebook já a movimentação de como ia ser a semana de rock aqui de Mesquita. E eu trabalho aqui perto, dou aula numa escola aqui perto. Aí eu falei assim, vou dar uma passada. Rock and roll na paixada, né? Tem que prestigiar de alguma forma. É só a vontade de vir, pô, reencontrar a galera aqui, o PH, o Michael, a galera da produção. Todo mundo, pô, a gente tem o maior carinho dessa galera. O pessoal, as bandas, vem a banda de Interói também, a Capitu, a Drenna a gente já conhecia também. Tem a galera do Canto Cego aqui também, que eu já estou vendo, Magrão ali. Então, pô, vim aqui faz parte, levar o nosso trabalho para tudo que é canto. E, pô, ser bem recebido é melhor ainda. A gente vai para qualquer lugar, você tem que tocar e tem que mostrar serviço mesmo, que é o que a gente faz. Para mim, foi muito engraçado. A minha mulher trabalha com a agência, a Nathalie. Ela foi diretora da elite em Nova York, uma francesa, a Nathalie Bernier. Com nove anos, claro, eu comecei a escrever também por causa dela. Eu comecei a fazer poesia, virei poeta. E, nesse saraus de poesia, eu conheci o Bayard Tonelli, que ele é daquele grupo do Lenny Day, o Zee Croquettes, que a Tatiana e o Rafael fizeram um documentário super premiado, tudo. E, aí, o Bayard me indicou para o Marcelo Lafitte. Aí, eu fui cantar uma música minha na casa do Marcelo. E, depois, ele falou, agora canta essa música como se fosse uma travesti. Eu e minha mulher, ele e a mulher dele. Aí, eu cantei de novo. Aí, eu consegui o direito a um teste. Aí, para fazer o teste, eu não queria nem saber, paguei espuma, mas fiquei lisinho. Eu fiz teste com várias pessoas, com vários casais. Só que, aí, o que mais fechou foi, realmente, Simone e eu. E, é muito engraçado, porque a Simone, ela tem um temperamento mais sério, mais quieto, tudo. E, eu sou muito agitado. Só que, na hora de filmar, eu sou agitado até a hora de falar que vai começar a gravar. Eu volto, a concentração vem na hora. E, foi maravilhoso trabalhar com ela. Ela é uma autriz ótima. A gente conseguiu, o que é um bacana do filme, que ele não levanta bandeiras sobre o que é a questão gay. Não, é uma história de amor de alma. É um filme que tem uns clichês, uma comédia romântica. Mas, só que, como casal não é clichê, você consegue jogar luz nova numa situação que todo mundo já reconhece. Então, te pega de surpresa, né? No filme, ela acaba engravidando. Pô, é meio óbvio que vai engravidar, mas pega tão de... Do nada, que tem tanta coisa acontecendo no filme, que as pessoas ficam... No Festival do Rio, a gente ganhou o roteiro. Pô, teve 15 aplausos durante a sessão. A gente não tem claque, a gente não tem dinheiro pra pagar os caras, pra ficar batendo palma em um lugar separado do teatro. Então, pô, o filme deu certo. Olá, meu nome é Thay Linhares. Eu sou diretora do filme e documentário Tear, que conta a história de operários que foram perseguidos durante a ditadura militar no descrito de Santo Aleixo, no município de Magé, Rio de Janeiro. A minha ideia, ao fazer o documentário, foi resgatar histórias que eram contadas pela minha avó. Eu sou nascida, criada em Santo Aleixo e minha avó sempre contou sobre perseguições e prisões que haviam acontecido na década de 60 naquele distrito, que é um distrito operário, onde o movimento sindical era bastante forte. Eu fiquei seis anos fora, no Rio de Janeiro, estudando e depois eu voltei pra Santo Aleixo e um pouco por tédio, o tédio de viver em uma cidade pequena, eu decidi fazer esse documentário e perguntar às pessoas, conversar. E cheguei a uma série de entrevistas que possibilitaram fazer esse documentário. O Tear faz isso, vai pra lá, vem cá, vai lá, vem cá, vem batendo o fio, chegando o fio até encostando o pano. Entendeu? Traz o fio, a lançadeira leva o fio, aí o Tear traz pra cá, encosta o fio no pano, aí abre, aí passa outro fio, ele vem, encosta outro fio. Deu pra entender? Eu ganhei seis prêmios com o filme, eu ganhei prêmios bem importantes, tipo, qualquer prêmio importante, mas é, na verdade, pra mim, o maior prêmio é a reação do público, é o filme comunicar e tocar uma pessoa, tipo uma peça de TES, fazendo as vezes duas pessoas entenderam alguma coisa, você já comunicou com elas, já valeu. Eu sou o primeiro ator a ganhar o Festival Internacional Brasileiro de Cinema, que é lá em Manaus. A gente ganhou também a CIE, que é a Associação do Correspondente de Empresa Estrangeira, que são os gringos que votam na gente, né, então não tem muita maracutaia ou favorecimento, não. Então a gente ganhou júri popular, direção, Marcelo, ator e atriz pra Simone e eu. Foi a primeira vez que a gente ganhou junto, e ela ganhou em outros festivais, eu ganhei também na Natal. Mas um prêmio que eu acho mais legal também que a gente ganhou foi melhor filme e melhor ator da Astra Hill, a Associação das Travestis do Rio de Janeiro, aqui que você... Não tem um estado que não tem um MC, que não tem um b-boy ou um DJ igual esse aqui. Tem em algum lugar, tem até no Paraná um monte de branqueira... A gente invadiu aqui a Funarte, tinha a maior galera da Baixada no palco, eu tava apresentando, e Marcão Baixada rimando. Isso é uma novidade, eles não tão muito acostumados com a gente fazer essa parada não. Fala aí, Marcão, como é que foi invadir aqui o centro? É aquela correria, né? Pegar, condução, vir varado, trânsito do caramba, horário que tá geral saindo do trampo, tá geral saindo de escola, de curso. Pô, a galera veio, compareceu, é legal, cara. Tipo, se deslocar, vir pra cá, tá mostrando trabalho, tá dialogando com a galera de outra região. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Boa noite. Obrigado. E é isso, cara. Essa troca é importante, né? Pra gente até também fomentar, mostrar como é que tá a cena do rap na nossa região, e pra eles também conhecerem, né? Muita gente tava ali, não é um público, não é uma galera que a gente vê nos eventos que a gente tá acostumado a tocar, né? Não é um bonde que tá sempre colando nos eventos. Claro que vem a galera também da nossa área pra se sentir representado, pra também interagir com a gente, mas também tinha muita gente de outras regiões, gente daqui do centro, com certeza tinha gente da zona sul, da zona oeste, foi uma parada bem de agregar mesmo. Por ser no centro, que é um lugar que passa ônibus pra tudo quanto é canto, eu acho que ajudou na acessibilidade também. A gente não é barrista, a gente só pensa o seguinte, todo mundo pensar nisso, vocês vão entender. Quem tem dinheiro da zona sul ou do centro, não vai na Baixada porque não quer, porque tem dinheiro, tem carro pra ir. Muitas vezes nós da Baixada não vemos aqui porque a gente não tem dinheiro. Não tem o carro, não tem a condição legal. Não é porque a gente não quer, se a gente quisesse a gente via sempre. Então a diferença é essa, não é que a gente é barrista, é porque a gente acha assim, porra, os caras podem ir lá e não vai, cara. Então a gente invade, já que vocês não querem ir, mas vem tomar de assalto mesmo. Boladão, fala aí, viu? É isso aí, vem pra Baixada. Se ninguém vai pra Baixada, a gente vem pro centro, pude, vamos lá. Surpar, cê nasce, foi pro bom lugar, mais uma estrela foi brilhar, o crack chegou pra matar. Meus primos foi lutar, era pare de corredor, quem corre pra viver não tem tempo de sentidor. O Marcelo, vem cá, eu tenho implantes, né? Eu tenho, são peitos de silicone, então melhor, não tem que ter aquela voz com hormônio que altera a voz, que fica assim. Então não, eu fiz uma voz mais feminina, então é. E claro que o meu, por eu ter feito, o Marcelo mesmo fala, pô, acabou ficando, dando um, uma masculinizada um pouco na travessia, só que como, mas eu faço, é, a Madonna como se fosse uma mulher, nem como uma travessia, uma mulher, ela quer fazer o show dela, ela, e ela conseguiu ter uma docilidade, uma doçura absurda, mesmo. Pessoal, como é que você conseguiu fazer com que as pessoas são boas no mundo e você fez isso com o Traveco? Eu falei, claro, porque tem travessia bom pra caramba também. Não pode ter preconceito, cara. Então, eu fico muito feliz. Agora, o meu próximo filme, incrível que pareça, pra coincidência, eu vou fazer A Ferro e Fogo, é o filme sobre a vida do Roger Ferro, um ator pornô brasileiro. Então, eu vou, pá, 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 Jack Nichols nos papéis estranhos brasileiros, meu. É uma conquista muito absurda, cara, que eu tenho a maior felicidade de fazer parte, fazer parte dessa construção, cara, fazer parte dessa construção, porque não é qualquer grupo, cara, que se reúne em prol de uma causa e, porra, consegue, invadir a Câmara dos Vereadores, consegue aprovar uma lei, cara. E hoje nós somos um município, uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade do Rio de Janeiro, cara, que é a única que tem a lei municipal do ROC garantida, cara. Se bota o ROC! Se bota o ROC! Tomara que não acabe, não. O que a Ana achou da Semana do ROC? Como foi? Tipo assim, eu não sou muito ligada no ROC não, mas meu sobrinho Rodrigo é, entendeu? E eu vim por causa do meu sobrinho. Mas curti. Não, curti. Uma coisa legal, uma coisa sem violência, porque muita gente acha que o ROC é violência, mas o ROC não é violência, entendeu? E eu sou uma funkeira nata, então hoje eu vi que o ROC não é violência. ROC é família. ROC é família, disciplina, tá entendendo? Mas muita gente não sabe compreender essa parte. Ah, ROC. ROC é o quê? Violência? Não. ROC não é violência. Eu como uma funkeira eu posso falar isso. E é isso, sabe? Tipo, nós não podemos ter medo de botar a cara. E com o recurso que nós temos aqui, a vontade que nós temos, a boa vontade que nós temos, a gente pode conseguir fazer com que Mesquita seja uma cidade modelo para uma manifestação cultural tão rica como essa do ROC. Até ano que vem, com a segunda edição da Semana Municipal do ROC. Tu não vê esse ano, vê ano que vem. Tem o meu filme que eu escrevi, e dois filmes, com um eu não posso falar ainda, e agora o filme do Roger, eu fiquei muito feliz com a minha mulher, ela conseguiu pegar e escolher os atores, a gente conseguiu falar com as pessoas, todo mundo ficou animado de fazer. Já tá, já... Tá, não, 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 a gente vai começar a filmar, eu vou fazer todo o treinamento ainda, é só por ano que vem que começa a filmar. Então é um trabalho de pré-produção grande, eu vou ter que mudar meu corpo inteiro, vou ter que ficar todo malhado, e eu acho que o Sérgio Pena vai fazer a preparação de elenco também com a gente, então esse é um rapaz novo, o Henrique, não lembro o sobrenome dele, que vai dirigir, e ele é da O2, né, ele trabalha, tipo, tipo, protegidos lá do Fernando Meirelles, que eu adoro também o Fernando, e acho que as reuniões, estão sendo feitas em São Paulo, né, as reuniões estão sendo feitas na O2 agora, então o filme já tá caminhando legal, e o garoto é novo, e a gente também pensou, pô, porque os garotos não, mas o que você, o diretor, foi a ferrada mais velho, esse garoto, ele fez alguns curtos premiados, e é legal também dar oportunidade pra você ver, também, do mesmo jeito que eu fico, ah, ninguém me dá oportunidade, mas eu quero dar oportunidade pros outros, independente de que não dêem pra mim, eu crio as minhas oportunidades, né, se eu não tivesse feito o meu filme e convidado o diretor, o psicólogo, o cara não ia me indicar pro filme do ator pornô, e ainda porque eu tive a sorte de ler o roteiro, o roteiro ia ser bom. Vem pra baixada, escure a sua faixa pra poder se divertir, vem pra baixada, e veja que debaixo a sua negra da escada pra gente subir, vem pra baixada, escure a sua faixa pra poder se divertir, irmão, vem pra baixada, e veja que debaixo a sua negra da escada pra gente subir, então vamo subir, até o Monte Olivo... E aí